Olá gente linda do meu canal, eu me chamo Isaac, hoje eu vou fazer uma atualização, eu cometi dois erros e quase gente que eu perdi tudo isso que eu plantei e vou te falar agora, vou fazer uma atualização de como tá a minha horta porque caiu um pouco o nível devido a duas coisas que eu não prestei atenção e que se eu não tomar cuidado tudo isso aqui vai morrer, isso mesmo, então eu vou pedir pra comentar aí embaixo, deixa a tua opinião, compartilha, manda o like, vem comigo. Eu já vou pedir pra você comentar aí embaixo, não tô muito feliz, cometi um erro e não foi um erro simples, não foi um erro pequeno, não foi um erro grande, eu quase destruí minha plantação, isso mesmo, já percebam que o cenário não tá muito bom, duas coisas que aconteceram, a primeira, o tempo, olha como é que ele tá, chove, para, faz sol, chove, para, isso provoca fungos nas folhas, folha saudável é aquela verdinha, folha com fungos é aquela ali ó, e isso mata a planta e destrói, então meu melão e meu pepino estão com fungos, minha melancia está bombando, mas o que me deixou mais triste foi isso aqui ó, vem comigo, que eu preciso compartilhar com você os momentos de alegria, os momentos de tristeza também, olha a situação aqui, os tomates tombaram, meu sistema de tutoreamento deu muito, mas muito errado, em todos os sentidos possíveis, o negócio tá ruim, é o seguinte, eu tutorei com essas madeiras aqui, se eu colocasse essas madeiras como eu coloquei aqui ó, uma pertinho da outra, daria para sustentar, como estão sustentando, mas eu botei uma lá na ponta, e uma outra aqui na ponta, o nylon que aguenta não sei quantos quilos ó, como é que tá arriado, ó, nem sonha em subir, e isso prejudicou muito os meus tomates, os tomates estão carregados gente, tá cheio de tomate, mas infelizmente não será uma horta modelo como eu queria, é, a produção tá legal, tá indo firme pra caramba, tem tomate, e se eu não me engano tem ali, aqui, ali em cima, deve ter algum aqui ó, pronto aqui ó, mas, não foi dessa vez, pela minha falta de experiência no cultivo aberto, no cultivo no chão, porque eu sempre plantei em vaso, tanto é que a minha hortinha no vaso ali tá bombando, mas do chão, não deu gente, então pra você que tem uma horta no chão, faça um tutoreamento no qual venha sustentar o peso das plantas, se não, você vai ter isso, e já começa o prejuízo ó, folha amarela devido ao clima hostil, e também o tomate ali tá no chão, esses tomates não são uns tomates rasteiros, isso já me deixa um pouco triste, é, eu perdi cerca de 30% da produção da plantação, devido a esse erro, então não cometa esse erro, é, eu vou produzir tomate, vou ter tomate aqui, vou, vou ter melão, vou, vou ter melancia, pepino, vou, mas se eu fizesse as coisas certinhas, que não seria fácil desse jeito, que hoje eu nunca cultivei no chão, não teria prejuízo nenhum, então, hoje não é um vídeo muito feliz, mas, estou aqui compartilhando pra você, a situação da plantação, vou ter que tirar essas madeiras, porque não estão servindo de nada, vou deixar eles no chão, é, livre, leve e soltos, e daqui a alguns meses eu vou colher, e fora que em janeiro, se Deus quiser, eu tô construindo uma estufa profissional, coisa boa, no qual o nível de cultivo e de colheita aqui será colossal, então, já tô revelando os meus planos pra você, porque daqui pra frente, vai ser colocada uma estufa aqui, que nunca mais eu vou ter prejuízo, esse foi o vídeo de hoje, fica na paz de Cristo Jesus, e até a próxima, mais uma atualização pra você, da minha horta que está temporariamente sofrendo.